Música Tamiguel já está em stake Olha quantos pontos eu ganhei Colete moedas e mude o visual de roda a seu gosto E agora? O que é que eu faço? Ah tá Thanos was right Oh, perdi o outro coração É muito devagarinho Ih, errei o lugar E agora? Vamos tocar O máximo possível Propaganda Vamos nessa Ah Ah Eu não pensei que fosse passar Se você não consegue passar de uma fase, veja a dica Ah tá Ah tá Ah tá Ah tá Entendi Ué Ah tá, entendi Eu não fiquei uns treco Poxa, muito devagarinho Ah Tup, 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 tup Mais pra parte ali Como é que? Não tem como Deixa eu ver aqui a dica A não ser que o negócio vai cair em cima do negócio aí pronto Ah Que graça Ah Que graça Ah Ah Ah, perdi Eu quero fazer um pouco nesses pontos depois Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.